Mas eu sou do tempo que a gente tinha aquela educação mais disciplinada, que a gente chegava na escola, no pátio da escola, cantava o hino nacional, o hino da escola, às vezes do município, entrava perfilado na sala de aula, o mestre entrava na sala de aula, a gente levantava em respeito ao mestre, sabe? E eu vejo a educação hoje mais, não mais esculhambada, mas não muito envolvida, sabe? Os alunos parecem que não têm aquele sentimento de pertencimento pela unidade de ensino, que eles estudam, respeito pelo professor. Rapidamente, o senhor podia comentar isso daí, ministro? Rubens, a gente vive uma crise no nosso país de valorização da categoria, da atividade educador, dos profissionais de educação. A gente vive, sim, uma crise de falta de respeito e de apoio. E aí tem vários motivos para isso, Rubens, vários. Um, na década de 90, o número de alunos que foram incluídos nas escolas cresceu muito, né? No governo Fernando Henrique, se decide avançar no número de alunos no Brasil inteiro. E se faz uma inclusão. A hora que você coloca todo mundo para dentro, e não é mais uma parte apenas dos brasileiros que vão ter direito à educação, aí você traz uma enxurrada de gente, a estrutura não é adequada e começa a ter ali um processo, às vezes, de afastamento até da família próximo da educação. E aí, para mim, esse é um dos grandes problemas, né? A família precisa estar junto da escola, junto do professor. Eu tenho certeza, Rubens, que na sua época, quando você ia para a escola, se você desrespeitasse um professor, o seu pai, sua mãe, provavelmente seriam bastante apoiadores do professor para que você fosse uma pessoa mais respeitosa. E, por exemplo, esse tipo de coisa hoje falta. Tem um problema sério de didática mesmo. A própria formação dos professores precisa ser melhorada, né? Nós temos hoje uma formação que está muito distante da realidade da sala de aula. O cara recém-formado, o professor, ele chega na sala de aula, ele não sabe como dominar a turma. Não é a culpa da pessoa, mas é do sistema. Como a gente está formando o professor no Brasil, precisa ser rediscutido. E, obviamente, esse é um tema que precisa ser colocado em pauta. Por que isso é importante? Porque se o professor sabe como dominar a sala de aula, e tem técnicas para isso, ele, obviamente, vai ter mais respeito dos alunos. E, no final, a gente vive uma sociedade que está, vou usar um termo aqui, degringolando, né? O sentimento é que a escola, a educação, não tem sido uma prioridade de verdade para o nosso país. Se a educação não for uma prioridade real, Rubens, nós não vamos conseguir, de fato, ter uma sociedade melhor. Em nenhum lugar do mundo, a educação deixou de ser uma prioridade central. A gente precisa, no nosso país, que o ministro da Fazenda fale sobre educação. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem pragmático de economia. A gente quer que o Brasil tenha um PIB melhor. Se o PIB do Brasil crescer, você gera mais emprego, você tem uma série de efeitos positivos. 26% dos jovens não concluem o ensino médio, Rubens. 26% de cada quatro, um aluno que se encontrar na rua não vai concluir o ensino médio. Isso faz com que o Brasil deixe de crescer 3,5% no PIB do ano. Se a gente concluísse, todo mundo que está na educação básica, o PIB do Brasil crescia 3,5%. Há quanto tempo a gente não cresce 3,5%? Por exemplo, do PIB. O maior crescimento foi no governo Michel Temer, por exemplo, nos últimos anos. Então, a gente está falando aqui de um processo onde as pessoas não enxergam o valor na educação. O aluno não enxerga o porquê que ele tem que estudar. As pessoas não enxergam, as pessoas estão preocupadas com o emprego dos seus filhos. 54% uma pesquisa eleitoral indicou que 54% acreditam que emprego é o principal desafio. Querem um emprego para o seu filho, querem um emprego para eles mesmos. Mas, eles não olham a educação como prioridade. Apenas 5% dos brasileiros estão dizendo que a educação é a prioridade nessa eleição para a discussão. Ou seja, ele está preocupado com o emprego, mas a principal ferramenta para se conseguir um bom emprego que é a educação, não é a prioridade. Ou seja, as pessoas estão desconectadas da importância da educação. E isso leva ao desrespeito, isso leva a uma série de coisas. E eu queria concluir dizendo, eu também tive na minha época o respeito aos símbolos nacionais, ao nosso hino. Existe uma coisa que é desenvolver a nossa cultura, a nossa paixão e respeito pela nação. E isso precisa ser incentivado desde cedo. Eu sou defensor, sim, de que a escola seja um espaço de demonstração de respeito aos hinos nacionais, aos símbolos nacionais, à nossa bandeira. E isso é fundamental. E precisa estar, de alguma maneira, dentro do processo educacional. Eu sou extremamente defensor nisso, porque isso também, ao desenvolver o sentimento patriótico, também nos desenvolve, Rubens, uma série de formas de respeito à nossa sociedade, de defender o nosso país. Nós pertencemos a essa nação. Não importa o dirigente que esteja lá, porque eles são passageiros e nós ficamos.